Muito boa noite os amigos internautas, nossos prezados assistentes do nosso programa varrendo a redação, retomando aí depois de uma folga, não sei se merecida, mas o nosso programa das nossas sextas-feiras, às nove horas, eu acompanho a nossa Vicente Andros aí, com o apoio do Prom Batista, quem eu mando um abraço, e o Adriano, e toda a equipe do Progresso, toda a equipe do Progresso. Hoje, como sempre nós trazemos o nosso programa, um convidado especial, e hoje são duas convidadas, e muito especiais, Maria Angélica Moretti e Fátima e Barros Moretti, e depois nós vamos conversar sobre elas, que ontem já aconteceu uma coisa muito importante na vida delas, e marcante para a nossa comunidade também. Em seguida nós voltamos, eu só faço o que a gente tem realizado todos os nossos programas, eu vou ler a manchete do nosso Progresso, que vocês podem obter gratuitamente pelo telefone, pelo meio eletrônico, para receber nas suas casas, só ligar aqui para a redação, que não é problema nenhum. E na nossa Capa do Progresso, nesse dia 6 de fevereiro, abençoado de 2015, Borrachundi está sendo combatido na região, aí uma foto do trabalho do pessoal de harmonia. Coronel diz que blocos da ciclovia poderiam ser usados para ela bandidagem, isso é uma manifestação do Coronel Aldo Montalvani, aqui nós mandamos um abraço competente, membro da nossa Brigada Militar, e a discussão sobre a ciclofaixa, bastante debatido, JP News, nosso jornal Progresso tem dedicado bastante sobre isso, e as manifestações populares dos filhos comerciantes, empresários, enfim, os interessados. Saúde, pô, os médicos querem trabalhar no interior do Estado, não cair com 10 gramas de vendimento, e é uma verdade, os prefeitos têm essa dificuldade, com os siméticos. Campanha de redução do salarial dos vereadores, e na nossa contracapa, câmaras falam, momento indicado, bate no sopro dos blocos da ciclovia, esse tema tem debatido aqui na nossa comunidade, e é o que dá, não respeitar a lei. Em 2010, nós fizemos um plano municipal de mobilidade de plano, com manifestações populares, com audiências públicas, a lei mandou isso. Então, como eu queria inventar, não obedecer a lei, é o que dá. Clube de Carros Antigos realizou uma procissão na segunda-feira, e uma dica aqui do nosso Progresso, de 5 de maio de 1907, dizendo que, entre outras coisas interessantes e pitorescas, informam de ferrol, na Espanha, que centenas de famílias de componeses preparam-se para imigrar para a América do Sul, estando já grande número daqueles no porto, aguardando vapor para embarcar. Vapor era o barco da época. Muito bem. Minhas estimadas Maria Angélica e Fátima, ontem aconteceu um evento, o primeiro, com certeza, de tantos outros que vão acontecer em nossa região. A Maria Angélica e a Fátima se conheceram, acabaram criando estima, enfim, um relacionamento amoroso, importante, bonito, sério. E ontem, no nosso cartório de registro das pessoas civis, mais conhecido hoje pelo nosso Romário Devine Mezari, eles realizaram a comunhão, o casamento civil. de forma muito importante e uma novidade, pessoas do mesmo sexo tendo a união. E aí, hoje, nós convidamos a Angélica, convidamos a Fátima, com o apoio do Anderson, para conversar com ela, esse momento de coragem, porque, até hoje, se vê muito tabu, muito preconceito. E a Angélica e a Fátima, esse é um programa, é muito difícil ver televisão, é uma jornada de trabalho muito grande, mas de uma professora americana, que faz um trabalho extremamente interessante, num grupo bastante grande de homens e mulheres, onde ela chegou à conclusão de que 50%, depois de muito estudar o grupo, muitas negativas, muitas simulações, chegou a conclusão de que 50% do grupo era heterossexual, 4% homossexual, e 46%, para a surpresa dela, eram bissexuais. Então, o que hoje, essa barreira que a Angélica e a Fátima atravessaram, é uma barreira de preconceito, felizmente, esses corajosos vão dar início a uma nova realidade, coisa que, uma discussão que vem de muito tempo, e que macula as pessoas, que coloca sob uma pressão enorme, a questão da preferência sexual. E elas, elas enfrentaram isso, o amor, o carinho que tem, que nutre um pela outra, foi mais forte que isso. Angélica, tu está feliz? Eu estou muito feliz. E a Fátima? Muito. E foi difícil atravessar essa barreira, porque vocês atravessaram um grande estilo. Não teve problema, prensa presente, hoje aqui no nosso programa. Não teve problema. Com certeza, o Anderson vai fazer um trabalho especial para a J.P. News. Vocês sentem um exemplo? Eu sinto sim. Um exemplo até para as pessoas, para elas se melhorarem, para elas saírem de dentro do armário. O que é um grande problema hoje, são as pessoas ficarem infelizes, e estarem dentro do armário. Elas terem medo, sabe? Medo do que as pessoas vão falar, medo do que a sociedade vai cobrar, vai dizer. Mas até que ponto o amor, ele tem que ser medido por isso? Até que ponto? Não sei o que tu acha, Fátima. Tem que mostrar para a sociedade montenegrina que a gente não tem medo, a gente está com a cara para a tapa, para ver o que dá. Perfeito. E vocês têm sido assim, vocês têm recebido um apoio dos familiares, dos colegas, dos amigos? Marcos, eu só recebo meus parabéns. Sejam muito felizes. Até de pessoas mais antigas. E a gente pensou que ia ter um grande preconceito. Não tem. Não tem. Que vocês sejam muito felizes. E assim, porque senão as pessoas não iriam dizer isso para nós. Com certeza. Eles iriam se afastar, eles não iriam chegar para a gente e pedir um abraço. Sabe? Eu acho que as pessoas, elas estão vendo que o futuro, ele vem vindo. Tu não pode ficar parado. Tem que aceitar as coisas que vêm vindo. Sabe? Que nem o bissexualismo. As pessoas, o que que tem? Elas têm o direito de poder escolher o que elas querem. Sabe? Porque tem tantas pessoas que são, eu conheço pessoas que são infelizes. Sabe? Por não, por aceitar o que os outros querem para elas. Isso é muito triste. Tem que quebrar essa barra de preconceito. Tem que ser feliz. Mas feliz em grande estilo. nada de estar, sei lá, incomodando os outros. A gente, eu e a Pátria, a gente não faz isso. A gente só é feliz para nós. É que a gente casou para não prejudicar ninguém, não ficar afrontando ninguém. O que a gente quer é ser feliz. Pronto. É. Ser feliz. É só a gente quer exercer esse nosso direito. Esse nosso direito de cidadão que a gente tem. É um casamento como qualquer outro. A única coisa diferente é dois sexos iguais. Só. Ponto, né? Muito bem. E... O... Vocês optaram pelo casamento civil. Poderiam ter optado pela união estável, poderiam ter optado por uma união estável mediante uma escritura ou ou apenas de fato. Mas optaram pelo registro porque pretendem efetivamente conviver o resto dos dias. O resto dos dias. E que seja pelo resto. E que seja, eu diria assim. Até a gente pra mim ficar velhinha. É, até a gente ficar bem velhinha, caqueta, junto. E se cutucando. E junto. Muito bem. Vocês tinham constituído famílias anteriormente? Sim. Eu... Tanto uma como uma. Sim. Eu vivi com uma pessoa 20 anos. Com uma outra mulher 20 anos. Eu tenho uma filha que hoje é filha da minha ex, mas ficou como minha filha. Ela é minha filha. Ela está com 32 anos. Ela é muito bem casada. Nem por isso ela foi morar com nós. Isso é bem interessante, Marcos. Ela foi morar com nós. Ela tinha 4 anos de idade. Nunca ela optou por uma menina. Entendeu? Então tem pessoas que têm esse preconceito. Ah, porque é criado, uma criança é criada por um casal homossexual que a criança vai ser induzida a isso. Não. Não, não, não. A Carolina é muito bem casada com o homem. Já tem dois filhos, os meus dois netos. Então não existe isso. Sabe? Não existe isso. A pessoa já nasce homossexual ou bissexual. Já nasce com isso. Ela não cria isso do morar pro outro. Ela não aparece. Porque de repente hoje eu sou hétero, amanhã eu sou gay. Não. Não existe isso. Ou tu é, ou tu não é. É. Não. Sabe? E a Carolina está muito feliz. Já foi no nosso casamento. Estava lá junto. As crianças depois foram na pizzaria. Meu Deus. Sabe? É muito bom. Gosto da Fátima. A minha ex já está casada com outra mulher. Mora em outra cidade também. E a gente se dá super bem. E a gente nos dá, nós nos damos muito bem. Porque afinal de contas tem um elo, né? Que é muito grande. Que é a Carolina. A Carol, né? Então a gente une todo mundo e a gente faz a festa. E a Fátima também teve relacionamentos anteriores. Aí eu já tive um. Não deu certo. Fiquei um ano e meio com um elo. Mas aí não deu certo. que eu vi que... Vocês estão namorando há muito tempo? Há um ano e meio, né? Um ano e meio. Há um ano e meio. E pretendem aumentar essa família ou está bem o que você já tiver? Com o tempo. Com o tempo. Vamos deixar a vontade de Deus. Ah, sem dúvida. A vontade de Deus. De Deus. Porque quando tiver na hora aquela criança for nossa, vai ser nossa. Ah, sem dúvida. essa escolha é importante. Este matrimônio, essa ideia que vocês vêm curtindo há tempo, já, agora tomar uma decisão? Não. A Fátima falou que eu pedi um namoro. Porque eu pedi ela em casamento. Foi mais ou menos assim. Nós ficamos namorando acho que uns oito meses. Aí depois, quando a gente comprou, acho que um ano. Um ano, a gente deu um casamento. É. E aí depois, em setembro, eu fui morar com ela. Aí depois, a gente decidiu. Então, a gente marcou casamento, broma. porque nós vimos que a gente, assim, ó. Aí que a gente se fecha em muitas coisas. Em muitas coisas. Quase assim, 95% a gente se fecha. A gente se fecha. É porque também, a gente tem que botar também assim na balança. Pelos relacionamentos anteriores, a gente vai ver o que agora não deu certo, o que deu certo, o que tem que se melhorar. Porque o relacionamento de duas pessoas é muito difícil. Não é fácil. Mas tem que se ter paciência, tem que se, sabe, se conversar bastante, se entrar em acordo, sabe, e conversar muito, 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 muito. E se fechar na maioria dos gostos. Ela adora criança, eu adoro criança. Ela adora bicho, eu também gosto. Ela adora plantas, eu sou fascinada. Ela adora pescar, eu também gosto. Ela adora cozinhar, eu sou fascinada por cozinhar. Nós temos até um acordo de cozinhar. E eu trabalho na CGC, né? Ela cozinha e cuida da casa o dia de semana. E ela cozinha. E eu cozinho fim de semana. De segunda a sexta, aí é comigo. Aí, sábado e domingo, daí é com ela. É. A gente dá uma... E quem é a melhor cozinhar? Vai, eu acho que sou eu. É, não é ela. Ah, eu sou eu. Porque fim de semana tem que ser uma coisa diferente, né, Marga? Se não, ela cozinha muito bem. E pescamos também muito bem. Ah, sim. A Angélica tem essa... Como nós. Tem mais essa virtude. É uma pescadora de... E a Pátima também. Pesca, beleza. E vão aí no nosso cais? Vão ali no nosso cais, Marcos. A última vez, eu pesquei cinco... Mussuns. Cinco mussuns. Pesquei uma... Ah, uma atraíra. Sim. Sim, aquilo eu caí. Cinco mussuns, uma atraíra e uma joana. Levamos pra casa até a mãe comeu. que a Pátima ficou limpando lá, depois foi ajudar, e já fritamos e já comemos. Convidamos a mãe, a mãe tava sempre... A Fatinha tem uma amiga nossa que a gente convida, ela faz. Olha, no nosso Rio Carim, Marcos. Muito bem. Aquela paisagem maravilhosa que eu amo. De paixão. É, a nossa pescaria é a verdadeira festa. É. A verdadeira festa. Nós não investimos muito. Ah, isso é importante. E essa convivência aí é muito importante. E pro casamento dar certo tem que haver isso. Tem que ser... As pessoas têm que se fechar pra dar certo. E fechar muito, sabe? E ter muita paciência nas coisas que não deram errado no passado pra hoje dar certo. E quando é, como... Porque é outro casamento, né? Não tem diferença nenhuma, né? Vocês tiveram alguma... Nesta... Nesta atitude pioneira de vocês aí? Tiveram, assim, alguma manifestação de indignação, de contrariedade? Alguma... Algum olhar meio esquerdo? Alguma coisa? Vocês tenham notado assim que possa ter balançado? Olha, Marcos... Ah, não sei. Eu tinha ali, de ontem, tinha mais dois casamentos, né, Angélica? Mas ali, a não ser o olhar aquele de curioso. É, sabe? É, Marcos. Mas nada de... Não, nada assim... De maldade? Não, não. Nada de maldade. Eu acho que está... As pessoas estão mudando. As pessoas estão mudando. É porque assim... É porque nunca se viu, assim, casamento gay ali, né? Então as pessoas ficaram, assim... Ficaram só olhando mais... Nós duas, todas bonitinhas. Ela estava ali, né? Ai, estava medo. Será? Nada de maldade. Foi tudo, assim, normal. Eu nunca sofri preconceito quanto a ser homossexual. Nunca sofri preconceito. Em toda a minha vida, nunca sofri. É, eu sempre... Eu respeitei as pessoas e sempre fiz com que elas também me respeitassem. Sabe? Então pronto, não tem problema. O que a gente pede, não só nós, como todos os homossexuais, não é o aceitar, é o respeitar. É. Só respeitando já está bom. Está ótimo. Aceitar, não sei. Porque nem Papai do Céu agradou a todos, né? Nem Papai do Céu agradou a todos. É verdade. Sem sombra de dúvida. Uma questão que a gente vai levantar, porque daqui a pouco nós vamos fazer o nosso intervalo, mas vamos tratar esse assunto depois do intervalo. A gente tem visto também, claro, se fizeram um casamento civil e se tivesse oportunidade, talvez, religioso. E a gente vê, assim, que é sobre o comodo do novo Papa, do São Francisco. Essa discussão, pelo menos, começa a vir para a igreja. E o que é muito importante também. Vocês, depois do intervalo, nós vamos discutir essa questão, vocês teriam uma expectativa, e deixo essa questão para depois do intervalo, teriam uma expectativa de, se fosse possível, se a igreja aceitasse fazer esse casamento? Ou vocês nunca pensaram nisso? Nós já conversamos uma vez sobre isso, né? Eu penso. Eu também penso. Se tivesse possibilidade, eu gostaria. É um prazer. Porque, assim, Marcos, o que tem de diferente, Marcos? Nós só queremos ser felizes. Somente isso. Não tem... Mas eu gostaria. Seria muito bonito. Muito bonito. É, com certeza, o que hoje, essa barreira que vocês ultrapassaram, na hora de se vir, foi uma batalha também de muitas pessoas, de muitos anos. Sim, é uma lei, né? E até chegar lá, se quebraram... Vários tabus, vários preconceitos. Vários preconceitos. Para ter essa lei a favor. Nossa, né? Porque, se não fosse por isso, a gente não poderia ter a estabilidade, né? Se uma vira morrer, a outra fica com a tensão fita, né? Com os bens da outra, né? Porque, se fosse isso, a gente não poderia ter. Como assim, até com um plano de saúde, eu posso dar para a Angélia, com a Angélia. Ou vice-versa, né? Todas essas possibilidades, a gente pode ter agora com essa nova lei. Que bom que conseguiram. Que bom. Eu fico muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Muito bem. E esses, na verdade, são conquistas que vão se atingindo com o tempo. E, com certeza, essa questão religiosa vai se avançar também. Vai se avançar também. Esse papo que aí está bastante moderno e vai, com certeza, vai surgir isso aqui. Vai evoluir. Nossa. Angélica, essa atitude que vocês tomaram aí, vocês acreditam que agora abre uma porta aqui na nossa região? Que é uma coisa regional também. E que outros terão coragem de ir, né? Olha, eu, eu, olha, eu, assim, ó. Até se quiserem conversar comigo, podem conversar. Podem, pelo Facebook, podem conversar. Eu tenho lá o Facebook. e eu acho que as pessoas devem, sim, elas devem não ter medo mais, sabe? Elas devem, se nós começamos, né? Já abrimos a porta, sabe? Elas, para elas serem felizes, sabe? Não precisa ir para outra cidade para se casar, como acontece. Talvez até outras pessoas vão para outra cidade porque, por vergonha, Angélica. Pode ser. Pode ser. pura vergonha porque eles não querem mostrar. Eles não querem mostrar para a sociedade o que a filhinha, a fulana vai falar de mim. Aí eu casava com uma mulher. Então, vou casar, escondido, ninguém vai ficar sabendo. Assim é mais fácil. Mas nós, não. A casa, a tapa. E também nem, a gente nem está também, não é, a gente está na felicidade. É, a gente foi lá e é para casar. A gente ser feliz. Tudo bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí com a nossa barreira da redação. e já voltamos lá.